Ela é preparada, toda atrevida Estremeceu o baile e abala as inimigas Ela é preparada, toda atrevida Estremeceu o baile e abala as inimigas Olha, tremeu, tremeu quando ela apareceu Tremeu, tremeu quando seu bumbum mexeu Tremeu, tremeu quando ela apareceu Tremeu, tremeu quando seu bumbum mexeu Bate com o bumbum no solo, bate com o bumbum no solo Bate com o bombom no sol O bombom essa novinha tá causando terremoto É vingadora desse jeito pra você, véi Ela é preparada, toda trevida Estremeceu, vai, que abalou as inimigas Eu sou preparada, toda trevida Eu estremeço, vai, que abalou as inimigas Olha, tremeu, tremeu quando ela apareceu Tremeu, tremeu quando seu bumbum mexeu Bate com o bumbum no solo, bate com o bumbum no sol O bumbum nessa novinha tá causando terremoto Bate com o bumbum no sol, bate com o bumbum no sol O bumbum nessa novinha tá causando ar E bate com o bumbum no solo, bota, vai, bota no solo E tá causando terremoto Bate com o bumbum no solo, vai novinha, põe no solo O bumbum nessa novinha quebra, quebra ar E bate com o bumbum no sol, bate com o bumbum no sol O bumbum nessa novinha tá causando terremoto Bate com o bumbum no solo, bate com o bumbum no sol O bumbum nessa novinha tá causando terremoto